Meditação diária. Equilíbrio emocional. 16 de setembro. O equilíbrio emocional é um dos primeiros resultados da meditação e a nossa experiência confirma isso. Texto básico, página 53. Embora cada um de nós tenha uma definição um pouco diferente de equilíbrio emocional, todos temos que encontrá-lo. Equilíbrio emocional pode significar achar e manter uma perspectiva positiva da vida, independentemente do que possa estar acontecendo ao nosso redor. Para alguns, pode significar a compreensão das nossas emoções, o que nos permite responder em vez de reagir aos nossos sentimentos. Isso significa que os experimentamos tão intensamente quanto podemos e moderamos a sua expressão excessiva. Equilíbrio emocional vem com a prática da oração e da meditação. Ficamos tranquilos e partilhamos nossos pensamentos, esperanças e preocupações com o Deus da nossa compreensão. Então, ouvimos uma orientação, esperando pelo poder de agir nessa direção. Com o tempo, nossa capacidade de manter um certo equilíbrio melhora e os turbulentos, altos e baixos emocionais a que estávamos acostumados começam a se estabilizar. Desenvolvemos a capacidade de deixar os outros sentirem seus próprios sentimentos, sem precisar julgá-los e abraçamos plenamente a nossa própria variação de emoções. Só por hoje, com a prática regular da oração e meditação, eu vou descobrir o que o equilíbrio emocional significa para mim.